Next. Tenho este joguinho de sombras, que são duas. São dois tons de roxo, embora um seja mesmo muito clarinho, que pareça azul. Tiremos da caixinha. Eu adoro a caixinha do botão. A marca é Too Faced e tenho estas cores, esta assim e esta assim. São duas cores muito lindas, parecidas com o metálico, mas não são muito fortes, não fica assim muito intenso. Aliás, são as cores que estou a usar neste momento. E a palette chama-se Skinny Deep. Ok? Também gosto imenso porque acho que são duas cores muito bonitas, muito interessantes, porque são cores faladas de normal e que eu acho que ficam super bem em qualquer ocasião no dia. Próximo. Tenho aqui dois pincéis da MAC. Tenho o 224 e o 207. Os pincéis da MAC são extremamente caros. São, não vou mentir, são extremamente caros. Mas eu sou da opinião que um bom pincel dura a vida inteira. E mais vale comprar um bom, aliás isto não é bom, isto é mesmo excelente, para que nos dure a vida inteira do que estás sempre a comprar de X em X anos para estar sempre a renovar, não é? Para não falar que os pincéis de qualidade dão sempre um toque muito diferente ao olho, com as sombras, que os outros pincéis não dão. Então eu opto por comprar da MAC. Ou pelo menos tenho optado. Tenho outros pincéis de outras marcas, mas estes dois realmente eu posso dizer que são de excelente qualidade. eu adoro-os. E realmente dão um outro efeito ao olhar. Acho que fica... é diferente. Não sei explicar melhor do que isto. Experimentem. Próximo. Tenho aqui o lápis Maybelline, Master Drama. Este lápis tem uma história muito engraçada, porque eu ganhei-o num concurso da Maybelline. E na altura tinha o meu antigo. E achava que, epá, não vou usar este da Maybelline, por amor de Deus. Espero que o outro acabe. E depois uso este, não é? Oh, mais um lápis. E tal. E foi mesmo no dia de ano novo, 2012, que eu lembrei-me. Ah, e tal, vou experimentar só. Mas só vou experimentar. Depois meto do lado e não uso mais. Porque tenho que acabar com o outro. E adorei. Adorei o efeito. Acho que realmente não está adequado, Master Drama. Fica um efeito muito dramático no olho. E é super fácil de escorregar no olho. Ele já está um bocadinho usado. Já está assim pequenino. Se ele é maior. Adoro. Este é o preto. Não sei se existem mais cores. Acho que não. É um call liner. Não é? E ele não é complicado colocar no olho. Ele quase que vai sozinho. Ele derrete sobre a linha de água do olho. E eu adoro. Acho que fica um efeito espetacular nos olhos. Depois... Ah, e acabando a história. Depois acabei por meter o lápis que tinha anterior. Nunca mais lhe peguei. E desde então tenho usado este. E quando este acabar, eu vou comprar outro. Ok. Depois tenho estes dois batons da MAC. Um chama-se Hot Gossip e o outro chama-se Snob. Hum... Isto não dá para conseguir. São duas cores lindíssimas. O Snob é assim. É uma cor... É um rosa muito, muito clarinho. E é matte. Esta cor é matte. Não tem brilhos. E o Hot Gossip. É uma cor muito... É um rosa ligeiramente avermelhado. Não é bem. Pronto. É só um rosa mesmo. Um rosa meio castanhado. Digamos assim. Hum... E eu gosto imenso. Porque fica bem com o meu tom de pele e com o meu tom de lábio. É assim uma cor mais discreta. E o Snob é uma cor mais... moderada. Ok. Hum... Pronto. Não tinha nenhum batom da MAC. E assim que comprei o primeiro foi o Hot Gossip. Adorei. Porque eles realmente deslizam muito bem nos lábios. E a cor permanece durante bastante tempo. Hum... E acho que as cores deles são fantásticas. E eu tenho se eu comprar mais. Paramente. Pronto. Hum... Passando ao resto. Já só faltam dois produtos. Hum... Tenho aqui o... A máscara de pestanas da Benefit. Da Real. Eu adoro esta máscara. Hum... Tanto que tenho três. Tenho duas grandes e uma pequenina. Que veio com... Com a grande. Com uma das grandes. Esta máscara. É assim. Tem este tipo de aplicador. Que eu prefiro este tipo de aplicador. Às outras que são assim curvas. Acho que é muito mais fácil para colocar nos olhos. Mas isso é o gosto de freias. Hum... Adoro. Dá um efeito muito surreal. Parece realmente que temos pestanas falsas. Hum... Adoro. Porque basta dar assim um... Uma camadinha que... O olho fica logo diferente. Fica logo uma maneira muito... Eu adoro. Sério. Adoro este produto. Acho que foi uma das melhores compras que já fiz. Apesar de ser bastante caro. Acho que são cerca de... Acho que são 22€. Salvo erro. Hum... Comprei uma Cypher. Opa. São investimentos. Adoro. E nem penso que querem comprar mais nenhuma de outra marca. Tipo... É este. Concealer. Como é que se diz? Em português. O correitor. Ou anti olheiras. Hum... Assim. Oh my god. Não posso deixar isto caíra. Tenho assim um aplicadorzinho de esponja. Não é? Que é fácil de aplicar nos sítios com manchas. Hum... É assim desta cor. Ok. Claro que tenho várias cores para as diferentes cores de pelo. Este é o NC15. NC15. Também é da MAC. Não sei se cheguei a dizer. Pronto. É da MAC. Hum... Também gostei muito. A senhora na altura colocou-me na cara. Eu adorei. Eu pronto. Tenho que comprar isto. E realmente é espetacular. Hum... E às vezes até utilizo como uma base. Quando não me apetece... Enquanto estou com falta de tempo. Coloco e passo um bocado com a mão ou com o pincel. E fica espetacular. Aquilo é... É como se fosse uma base. Mas daquelas que... Que também têm efeito anti manchas e cobras borbulhas todas. É espetáculo. Agora... E aconselho mesmo a comprar isto para quem tem muito acne. Isto é das melhores coisinhas. Eu já experimentei muitos... Muitos produtos baratos de... De anti borbulhas e... Para desaparecer verdes e cintas e não sei o que é isso. Tipo para mim isto é o que funciona mesmo. Isto sim é o pózinho mágico. Pózinho não. Pronto. É o creme mágico. E pronto. Com isto acabámos. Espero que não se tenham chateado com o longo vídeo. E pronto. E acabem os meus produtos. Espero que tenham gostado. Por favor comentem. Sim. Tchau.